De volta aqui com o Oriente, e hoje vamos falar de um assunto muito gostoso, muito bacana, tenho certeza que o programa vai ser lá em cima, tenho certeza também que você que tá grávida, ou então que não está grávida, mas pretende estar, ou que já esteve, você de qualquer forma vai gostar de assistir o nosso programa, que a gente vai falar sobre alimentação durante a gestação, a gente vai falar de exercícios físicos, da sexualidade da mulher nesse período, de várias coisas super bacanas pra você tirar qualquer dúvida, tá bom? Então pra você participar, já sabe, liga pro nosso 019 no 3871 9620, ou através do Twitter, ou através do e-mail, o Twitter é o arroba oriente-se 21, e o e-mail oriente-se arroba tvseculo21.org.br, então já vai mandando aqui suas perguntas, e agora eu vou apresentar os nossos convidados de hoje. Pra compor aqui a nossa equipe do programa, nós recebemos Melissa Franquin, que é nutricionista maternidade, é assim mesmo que chama, nutricionista maternidade? Não. Da maternidade. Da maternidade de Campinas. Da maternidade de Campinas, opa. Vamos já deixar aqui tudo anotadinho pra passar a informação correta. Então, você cuida toda a parte das mães durante a gestação também, ou não? Somente quando ela tem o neném, já tá na maternidade, ou pós, ou pré-parto também? Não, nós fazemos o acompanhamento no ambulatório de gestante de alto risco, aí tem o acompanhamento durante toda a internação, porque algumas fazem alguns acompanhamentos pré, e depois durante o pós-parto também. Ou seja, se você tiver alguma dúvida antes do pré ou do pós, a Melissa aqui Franquin vai dizer pra você qual que é a melhor alimentação, como manter essa mamãe saudável. E também temos aqui o doutor Hélio Padilha, ginecologista e obstetra. Muito bem-vindo, doutor. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E queria agradecer essa oportunidade, novamente, de estar aqui de volta na TV, que faz esse programa de evangelização muito importante. E é sempre um prazer poder estar aqui, ajudar as pessoas nessas informações. Pode ter certeza que o prazer é nosso também, de recebê-lo aqui no nosso programa. E pra fechar, a nossa psicóloga Analia Perocco. Bem-vinda também, viu, Lia? Obrigada. É um prazer também estar aqui. Queria agradecer a oportunidade. E trabalho na maternidade, mas como um trabalho voluntário que eu faço lá. Ah, que bacana. Do corpo da maternidade. Mas você também trabalha com pré, com pós, com toda essa parte da gestante. Isso, isso, isso. Mas aí mais no consultório. Lá é mais a orientação durante o curso que a gente tem todo mês, né? O curso pra gestante. Isso. Ah, então olha só. A gente vai ter bastante coisa pra falar hoje aqui. E bom, pra começar, pra dar início, né? Pra gente introduzir o nosso bate-papo. Será que quando a mulher, né, que ela tá grávida, essa sensibilidade dela aumenta? Será que as emoções realmente ficam a flor da pele, né? Ou será que todo mundo fala, ah, isso é papo de quem tá grávida. O que será que acontece, né? Vamos assistir essa matéria que fala sobre isso. Engravidar é o sonho de muitas mulheres. Sentir a barriga crescendo, o bebê se mexendo, o chorinho dele. Mas como é para a mulher receber a notícia de que está grávida? É muito comum que no período de gestação as mulheres fiquem mais sensíveis e tenham mudanças de humor. A ginecologista explica as causas dessas alterações. Tem uma mudança importante dos hormônios femininos na gestação. Então, a primeira coisa que tem um aumento grande de progesterona, que é o hormônio responsável pela manutenção dessa gestação. E a progesterona é um hormônio que deixa a mulher um pouco lentificada, às vezes dá um pouquinho de depressão, tristeza. Para a psicóloga, além das mudanças hormonais, a mulher ainda passa por toda a novidade da gravidez. Especialmente quando está grávida pela primeira vez. E sofre com mudanças no corpo e com algumas questões de responsabilidade familiar. No começo não é nem grávida, nem gordinha. Então, sabe, são diversos conflitos que a mulher vai entrando em contato. Fora que tem a ver com também toda uma dinâmica familiar que está envolvida, a relação dela com o marido. Eles estão construindo ali uma nova família. Será que ela vai conseguir ser uma boa mãe? Vai conseguir ser um bom pai? Essa sensibilidade pode ser mais acentuada em alguns casos e menor percebida em outros. A Paula, por exemplo, de 25 anos, vive a primeira gestação. Ela conta não ter passado por esses picos de sensibilidade. Mas é claro, está na expectativa para a chegada da Lívia. Eu estou bem tranquila e fica mais ansiedade de estar vendo a carinha dela, de estar pegando ela no colo, já está começando outra fase da minha vida. Já a Anitia conta ter ficado bem emotiva no início da gestação. Eu me senti muito sensível nos primeiros dias, assim, fiquei bastante chorosa, bem sensível mesmo. Mas como eu tive apoio da minha família, do meu esposo, então aos poucos fui me adaptando a esse novo momento da minha vida. Para controlar essa sensibilidade, eis algumas dicas da psicóloga. Aproveitar esse momento único para se conhecer melhor, confiar em si, buscar informação, ter disposição física e psicológica para vencer barreiras, procurar entender o que te deixa mais triste e mais feliz e confiar e se apegar à família. Além disso, ela fala de outro fator importante capaz de causar essa sensibilidade. os desejos das gestantes. Se ela tem um marido, então invista primeiro no marido. Compartilhe com ele a importância.